É, admita como verdadeiras afirmações da seguinte argumentação lógica. Ó, ele já falou, argumentação lógica. Então, eu já sei, cara. Médio 50, argumentação. Acabou o problema de argumentação. Ele já deu, tá? Argumentação. Aí, técnica R, como é que eu resolvo? Eu assumo que tudo é verdadeiro, assim como ele já mandou, né? Técnica R, assumo que é verdadeiro e uso tabuada lógica, né? Usa tabuada lógica. Para resolver, eu uso a tabuada lógica. Tabuada lógica. Bora lá. É, cara, já vou até direto, né? Providenciar, marca aqui, ó. Providenciar o levantamento de dados estatísticos, seja somente se o memorando estiver regido. É, se elaborar os relatórios, então, é de gerar o memorando. Ou, providenciar os levantamentos. Ou, sabemos que não foi providenciado o levantamento de dados estatísticos. Opa! Você sabe que isso tudo é verdadeiro, né? Então, isso daqui é verdadeiro também. Sabe que isso tudo é verdadeiro. Agora, vamos lá. Não foi, olha aqui, ó. Tu tem aqui. Não foi providenciado... É aquela questão que começa de baixo para cima. Não foi providenciado o levantamento de dados estatísticos. Onde tem? Providenciar o levantamento de dados estatísticos. Não foi a verdadeira. Então, providenciar é falso. Qual o conectivo que tem aí? É o 6 somente C. Cara, isso tudo tem que dar verdadeiro. Como é que o 6 somente C dá verdadeiro? Quando os caras são iguais, né? Como é que é tabuado do 6 somente C? Iguais da V, diferente da F. Então, aqui são iguais. Então, a parte de trás tem que ser falsa, ó. O memorando estiver redigido é falso. Beleza? Aí, vamos lá. Aqui, na 2 tem elaborado os relatórios. Redigirá o memorando, ó. O memorando estiver redigido é falso. Redigirá o memorando também é falso. Correto? Isso também é falso. Qual o conectivo que tem aqui? É o 100 então? Isso daqui é verdadeiro. Ele falou que elas são verdadeiras, né? Pode até botar ao lado para você lembrar. O resultado dessa é verdadeiro. Cara, no 100 então... Como é que é a tabuada do 100 então? Então, a tabuada do 100 então diz... Vera Fischer, né? Vera Fischer é falsa. Diz isso. Ou seja, V e F dá F. V e F dá F. Só que, como o resultado aqui é verdadeiro, família, você nunca pode ter Vera Fischer. Então, se atrás é falso, na frente também é falso. Show de bola? Elaborar os relatórios é falso. Aí, vamos aqui para terceiro, ó. Providenciar o levantamento de dados. Ó, não foi providenciar é verdadeiro, providenciar é falso. Show? Qual o conectivo que está ali? É o OO. E o OO, para dar verdade, tem que ser... Os caras têm que ser diferentes. Então, lá é falso, aqui tem que ser verdadeiro. Acabou. Então, eu garanti isso. Show? Agora eu tenho que olhar opção por opção. Vamos lá. Os relatórios foram elaborados. Ó, os relatórios foram elaborados. Vamos ver? Os relatórios foram elaborados. Ó, relatórios elaborados, isso é falso. Então, aqui é falso. Relatórios elaborados é falso. Sei somente se os materiais de consulta da unidade foram organizados. Ó, organizar os materiais de consulta da unidade, isso é verdadeiro. Cara, sei somente se como é que é a tabuada? Iguais da V, diferente da F. Aqui os caras são diferentes. Como são diferentes, o resultado é falso. Não é a letra A a resposta. Vamos ver a letra B. Os relatórios foram elaborados. Falso. E o memorando não foi redigido. Ó, o memorando estiver regido é falso. Não foi verdadeiro. Tabuada lógica do E. Tudo V da V. Tem tudo V, galera? Não. Então, o resultado é falso. Vamos fazendo até achar verdadeiro, né? C. Os materiais de consulta da unidade não foram organizados. Ó, cadê os materiais? Organizar os materiais de consulta da unidade. Verdadeiro. Aqui está dizendo que eles não foram. Então, isso é falso. Falso. Ou, né? Ou. O memorando foi redigido. Ó, o memorando foi redigido. Isso é falso. Tabuada do ou diz o quê? Tudo F da F. Então, aqui dá falso. Não é a resposta. Vamos para a letra D. O memorando não foi redigido. Verdadeiro. Né? E. Os materiais de consulta da unidade foram organizados. Ó, organizar os materiais de consulta da unidade. Verdadeiro. Opa. E. Tudo V da V. Resultado é verdadeiro. Gabarito, letra D de dado. Marco V da vitória. Show? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai levar um módulo, né? Um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanha aí, ó. Bônus 1, você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2, você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3, três simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, ó. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.